Hoje a menina me perguntou como é que solda. Hoje eu vou mostrar a vocês como é que solda. Agora já tá pronto a solda, entendeu? A forma, né? Aí aqui a solda, aqui ó. É polva e ferro. Cai aqui dentro, funde os trilhos. E aquecer o trilho, e aquecer, para que eu requeimo um pouquinho, para fundir a solda. Agora, vai soldar agora, ó. Tá soldando, ó. Agora está soldada. Um trilho no outro. Depois de feita... Depois de feita... Aí pessoal, jogando o pré-filtro, poço encamisado. Essa pedrinha aqui, que tem a função de impedir que o poço dê areia, ó. Granulometria de 1,5. E... Então... ... E aí... E aí... Então, vamos lá. Obrigado por assistir.